Vamos trazer hoje uma moeda clássica nanomismática, uma moeda grega, Tetradrachma Attica de Atenas. Então essa moeda tem muita história para contar. Essa é 4 vezes uma drachma, por isso uma drachma varia em torno de 4 a 6 gramas. Essa tem aproximadamente 15,4 gramas em prata. Então essa moeda começou a ser cunhada, não nessa versão, uma versão anterior, um desenho anterior a esse, por volta de 512 a.C. Essa aqui nós estamos falando de uma moeda que foi cunhada em torno de 454 a 404 a.C. Essa moeda tem um valor muito alto de catálogo, muito procurada, é uma clássica moeda na nanomismática, internacionalmente. Claro que essa daqui, ela traz aqui Atena, a deusa, uma deusa grega, que representa a sabedoria e a guerra, a deusa da guerra. E a coruja, que era um símbolo de Atena, que representa, traz até no magistério, representa também o conhecimento e a sabedoria. Essa moeda aqui, ela tem uma característica circulada, esses cortes que foram feitos nela aqui. Ela é feita de prata, mas isso é chamado de test cut, um corte para teste, um teste. Na época, isso demonstra que a moeda foi circulada. Uma moeda que eles faziam esse procedimento para ver se realmente era verdadeira, se realmente era feita de prata ou não. Então, para a época, já existiam falsificações, assim como hoje. Então, ela traz aqui Atena com capacete. Vou mostrar para vocês uma foto dela original, sem esse desgaste físico. Então, ela originalmente é assim. Ela traz Atena, o capacete de Atena, a coruja, as letras A, que é Atena. Então, essa daqui já traz esse desgaste físico. Então, demonstra até pelo teste de cut, até pelo corte, uma característica de moeda que foi circulada, que foi utilizada para compra e venda. Mas você consegue, hoje ainda existem falsificações dessa moeda. Mas você consegue adquirir moedas de sites de professores, de estudiosos, numismáticos, bem responsáveis, de confiança. Mas você também consegue adquirir essa moeda, mesmo feita em prata, em sites internacionais, como souvenirs também. Ela vem descrito, né? É souvenir, cópia. Mas existem pessoas que tentam vendê-las como sendo originais. Então, cuidado. É um alerta. Mas demonstra essa aqui, por ter esse corte, demonstra que essa moeda tem muita história para contar. Então, fica aí um pouquinho dessa moeda. Ela tem muita coisa, muitos detalhes nela ainda, mas não vamos tratar aqui. Mas por curiosidade, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela, do povo grego. Até mais.